Cadê o... é Davi Araújo? Davi Araújo com um clipe da música que se chama Safadim. Safadim, vem pra cá, vem pra cá. Olha só, hoje só um artista importante aqui. É Marcos! Bom dia, bom dia. Olha aí, você cumprimenta o Tiriri, cara. Não, mas ele já me deu um CD ali, ele deu um CD dele. Ai que susto, achei que ele tinha te dado outra coisa. O CD, eu vou tocar no meu carro. Tá bom, obrigado. Olha aqui ó, Davi Araújo, O Céu É O Limite. E que música você vai fazer hoje, Davi? Safadim é música de trabalho. Safadim. Já mais de 100 mil visualizações, graças a Deus. Que legal, que legal, garoto. Que bom. Davi, solta a voz aí. Vamos acompanhar todo mundo batendo palmas. Safadim, sucesso do Davi. Solta aí. Tô ligando só pra te dizer O quanto é bom estar ao lado de você Parece loucura viver essa ex-relação E o que eu sinto hoje é bem diferente Tudo tão novo e até meio inconsequente Mas o desejo é bom E eu vou deixar rolar E essa vontade é bem maior, não posso controlar E quem diria onde a gente ia chegar Ah, é muita história pra contar E agora a gente vai se amar Vou pegar te abraçar e beijar tua boca Sentir o teu corpo colado em mim Vou te levar pra minha cama E dizer que me amei comigo Fazer o amor Safadim, safadim, safadim É do jeito que eu gosto É do jeito que eu gosto Fazer amor gostoso Daquele jeito nós O Davi Araújo é assim É safadinho, safadinho Tô ligando só pra te dizer O quanto é bom estar ao lado de você Parece loucura viver essa ex-relação E o que eu sinto hoje é bem diferente Tudo tão novo e até meio inconsequente Mas o desejo é bom E eu vou deixar rolar E essa vontade é bem maior, não posso controlar E quem diria onde a gente ia chegar Ah, é muita história pra contar E agora a gente vai se amar Vou pegar, te abraçar e beijar tua boca Sentir o teu corpo colado em mim Te levar pra minha cama e dizer que me ama E comigo fazer o amor safadinho Safadinho, safadinho É do jeito que eu gosto Fazer amor gostoso Daquele jeito nosso Safadinho, safadinho É do jeito que eu gosto Fazer amor gostoso Daquele jeito nosso Safadinho, safadinho É do jeito que eu gosto Fazer amor gostoso Daquele jeito nosso Safadinho, safadinho É do jeito que eu gosto Para, tiririca! Muito legal! Sucesso! Olha, olha! Quem gostou Ai, caiu meu bigode Quem quiser contratar o menino aqui Para os clubes de laço Para a festa do peão Para ressuscitar a pessoa Para a festa da sogra Para aniversário Safadinho, safadinho Gostei, cara! A música já é sucesso, irmão! Olha aí, o tiririca aprovou Você já está contratado Chama o telefone Qual que é o número aí que eu não estou vendo? DDD é 011 011 Aí o resto? 95134 5655 5655 Só falar com a Vanda Lopes Produtora Vanda Lopes Melhor advogadora do Brasil Ó, ó, tem o canal do YouTube? O canal do YouTube Davi Araújo Oficial Tem o clipe, tem os covers Tem muita coisa boa lá Davi, obrigado! Parabéns aos dançarinos Boa sorte, irmão, na carreira! É sucesso! Deixa eu perguntar É você que está no YouTube? É você que está naquele clipe ali? Não, não, não Meu Deus do céu É perigoso aquele clipe lá, pai Aquilo lá não vai poder passar mais aqui, não Né? Vamos